7 horas, 15 minutos. E a Guarda Municipal, hein, tá esperando é pra usar as armas de fogo. Agora é assim, a medida foi publicada no Diário Oficial, eles já disseram que são mais de 100 mil reais em armamentos, que devem ser comprados, mas a medida tá dividindo opiniões. Veja por que com Karina Araújo. A compra de 6 espingardas calibre 12 e 70 coletes à prova de bala já está garantida. Os contratos foram publicados no Diário Oficial do Município na última quinta-feira. Estes equipamentos vão custar 126 mil reais. Os 1.300 guardas municipais de Salvador vão reforçar o arsenal que já carregam no corpo. Hoje formado por esta arma amarela chamada taser, de baixa letalidade, um spray de pimenta e esta espécie de cacitete. Este guarda municipal diz que em algumas situações os equipamentos não são suficientes para a defesa pessoal. Hoje, em determinadas ocorrências, é fundamental o uso de arma de fogo. É um equipamento que para o operador de segurança, que trabalha dentro da legislação, que é capacitado, que é treinado, é de fundamental importância. Os guardas municipais estão sendo preparados para usar arma de fogo a partir do ano que vem. O treinamento acontece em duas etapas, aulas teóricas e prática de tiros. Na primeira fase, são 230 horas de curso, com aulas de legislação, ética, direitos humanos e criminalística. O treinamento de tiros vai ser feito em parceria com a polícia militar. Além de espingardas, os guardas municipais vão poder usar também pistola 380 e revólver calibre 38. A arma de fogo, realmente, a gente vai ter orientação, vai ter treinamento e vai ter todo um acompanhamento para que seja o último elemento a ser necessário para a utilização nossa, uma intervenção de proteção e de garantia do serviço público. A guarda municipal de Salvador foi criada em 2008. Em mais da metade das capitais brasileiras, os guardas já estão armados. Aqui, a decisão ainda divide opiniões. Eu acho que sim, está protegendo ele e as pessoas que andam por aqui. Não tem a preparação que a polícia militar tem, que uma força armada tem. Se ele, com essa arma que ele usa aí, o revólver elétrico, ele já faz o que faz? Imagine ele com a arma de fogo. Eu acho que sim, devido à violência que a gente está tendo hoje, eu acho que é uma necessidade deles. Tem que haver um treinamento realmente rígido, um treinamento criterioso, algo que dê não só a segurança aos próprios profissionais, aos guardas municipais, para utilizar os equipamentos, as armas de fogo, mas também à população. Então, vamos lá.